Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Dois Guias à Conversa. Vamos esperar que o Instagram me avise. Olá! Olá! Boa noite! Olá, Miura! Como está o Norte? A Sofia! Tchau, Valentina! Tão bom, tão bom. Então, boa noite a todos. O episódio de hoje... Olá, Carlinha! Agora já me interrompeste. Está solaringo no Norte. É, também aqui, sim. Quer dizer, a meio do dia hoje ainda foram 25 graus. Bom, mas então, que bom que estão todos a chegar, que bom que estão todos a se juntar à nossa conversa. Hoje a convidada que estará connosco é a Raquel Martins. E a Raquel vem representar como a Miura que está aqui connosco... Olá, Catarina! que também representou o grupo do Escolhe Bem Quem Te Guia, não é? A Raquel vem também em representação da equipa que criou e cria e faz este projeto, esta revista online que é Together by Agic. que a Raquel nos vai contar tudo. E eu vou... Vou já começar a convidar a Raquel... Para... Abrir... E... Então, eu dizia que a Raquel, portanto, ela vem representar a equipa... Olá, Raquel! Olá, Tati! Boa noite! Tudo bem? Olá! Bem-vinda! Obrigada! Estava aqui a dizer que, pronto, vens também em representação, não só por ti, não é? Mas em representação desta equipa da Cria Together, que é a revista online da Agic, e que é um projeto que eu, quando vocês lançaram, não é? Quando saiu o primeiro número, eu adorei a ideia, adorei mesmo a ideia, achei... Fiquei mesmo... Uau! Que grande coragem! Que bom! Achei super giro! E... A Anabela já está! E... Na Alto Branco foi criada, não é? A revista... Mas já lá vamos! Sim! Sim! Exato! Também isso é capaz de ter sido ainda mais forte, não é? Mas fiquei... Pronto, sigo a revista, leio sempre que saio! E acho que é um projeto que vale muito a pena falar, por isso, Raquel, eu normalmente começo por... Eu tenho umas perguntas que faço sempre a todos os convidados, também as tenho para ti, mas vou inverter hoje a conversa e vou te fazer as perguntas no fim. Eu vou começar a favor de pedir que quem é que é a equipa que cria a Together, como é que surge e porque é que surge este projeto, porque é esta ideia de fazer esta revista? Então, a revista a Together é uma revista online, distribuição gratuita, portanto é bom porque as pessoas podem aceder aos conteúdos porque as revistas não desaparecem, ou seja, a revista já existe desde 2020, desde junho, já temos oito edições e é uma revista muito abrangente, como já vamos falar um bocadinho sobre as temáticas, que foi feita e pensada por guias-intérpretes, calhou, portanto foram de facto duas pessoas, a Cristina Leal e a Maria João Albuquerque, que tiveram esta ideia, porque ambas gostavam de ter uma revista, a Cristina Leal pela parte da AGIC e a Maria João Albuquerque, que era um sonho que tinha já antigo e de facto durante a pandemia muitos de nós ficámos sem trabalhos na área do turismo, foi muito complicado, mas de facto em tempos difíceis surgem às vezes projetos muito interessantes e de facto têm surgido coisas muito positivas na nossa área e elas lembraram-se de facto de lançar este projeto e o nome Together, porque é o nome Together, exatamente pela união, não é tão importante nos tempos que correm, acho que sempre, mas quando as coisas de facto estão mais difíceis e na área do turismo e não só, elas acharam que fazia sentido dar o nome Together, pronto, pela questão de estarmos juntos como classe, não é, no turismo, mas também na questão da união, da partilha do conhecimento, não é, da sabedoria, porque esta revista nasce, feita por um conjunto de guias-intérpretes, depois juntei-me mais tarde, eu já vou falar na equipa, mas o intuito de facto é dar a conhecer o nosso país, a nossa cultura, o património, mas não só nacionais como também a nível internacional e de facto apesar de ser uma revista que é, que foi feita a origem, não é, e ainda hoje, nós somos todas guias, mas não é exclusivamente uma revista para guias, antes, pelo contrário, nós temos várias pessoas a escrever para nós, que não são guias, como é óbvio, de várias especialidades diferentes, e o público também, obviamente, não são só guias, não é, temos Sim, é uma revista que é pensada para todos, não é, portanto, o intuito da revista é ser, não é, não é, não é, não é uma ideia de formação para um guia, não é, É, é mesmo o contrário, aliás, acho que a vantagem, depois a perguntar porquê os guias, não é, e qual é a vantagem, no fundo, termos uma revista feita por profissionais de informação turística, de facto, nós, melhor do que ninguém, conhecemos o terreno, sabemos, e temos, quer dizer, um guia, às vezes as pessoas acham, ah, mas calhar só sabem de história, ou de património, e não é nada disso, nós temos, de facto, na nossa formação uma abrangência enorme de cultura geral, e isso eu acho que é um modo excelente para fazer uma revista, e depois, além de conhecermos o terreno, também sabemos o que é que o público gosta, não é, o que é que as pessoas querem ouvir, já temos muitos anos de experiência a lidar com o público, público, obviamente, mais vocacional para a parte cultural, mas também, às vezes, querem saber só principalmente como é que se vive em Portugal, o que é que nós comemos, como é que nos divertimos, portanto, nós temos uma cultura muito geral, não é, eu acho que isso é um bom princípio a fazer uma revista, e depois, para além disso, e de conhecermos bem o público e o que é que as pessoas querem ouvir, não é, e a nossa realidade, também temos uma vantagem que é uma paixão brutal pelo que fazemos, e enorme, eu acho que não há nenhum guia que eu conheça que não tenha uma enorme, enorme paixão por transmitir. Mas é mesmo daquelas profissões que, e sobretudo para quem fica a trabalhar anos e anos e anos, tem que se gostar, não é, porque, e sentir a paixão pelo país, não é, querer dar a conhecer. E eu acho que também é uma vantagem, e é uma vantagem também por, como é que eu ia dizer isto, porque num tempo tão difícil, nós tivemos esta necessidade de continuar a partilhar conhecimento, porque infelizmente muitos de nós ficámos sem trabalhar, não é, e é muito bom podermos estar nos bastidores, eu falo por mim, para mim foi, e está a ser um projeto muito gratificante, estar nos bastidores a falar exatamente sobre o que nós conhecemos, não é, e continuarmos a poder partilhar o conhecimento. E nós agora, quero dizer os nossos números, só para terem uma noção, nós já tínhamos cerca de 12 mil leitores, o que é excelente. Estamos muito contentes com os números, e já estamos em quase 60 países, portanto temos leitores que nos chegam. Ah, para um tiro, bom! Porque, Raquel, deixa-me só dizer, a revista tem a versão em português e em inglês, não é? Portanto, tens duas versões, mas as versões é uma tradução uma da outra, não é? Não é assim, nós escrevemos os artigos e quando pedimos, como é que nós fazemos a revista? Portanto, nós temos um tema, um mote, não é? O título, normalmente tem a ver com a estação do ano, e depois à volta desse tema, desse título, vamos pensando os artigos, depois temos algumas áreas, portanto, já falo um bocadinho do que é que as pessoas podem encontrar na revista, e a ideia é, imagina, quem vai falar, quem vai escrever um artigo, sei lá, sobre um artista português para o público estrangeiro, tem que ter em atenção que muitas das pessoas não sabem, não conhecem essa pessoa, portanto, nós temos que introduzir, temos que falar, são linguagens completamente diferentes, tal como nós, quando guiamos um grupo, não é, de portugueses, não tem nada a ver quando temos uns estrangeiros à nossa frente, temos que nos adaptar ao público, e as revistas, por isso faz todo o sentido termos uma edição em português, outra em inglês, porque são públicos completamente distintos, nós temos também muitos patriados que nos leem em Portugal, e que acabam por ler as duas versões da revista, e acabam por pensar, é verdade, nas duas versões, isso é muito positivo, e de facto não tem, sem quem tiver curiosidade de ler os artigos em inglês, e em português vai perceber que há uma diferença, como é óbvio, tinha que haver mesmo, mas para nós não fazia sentido só fazer uma revista em inglês, e só em português, porque quer dizer, não é isso, a sabedoria, o conhecimento, a cultura, o património, são universais, não é, e é para tentarmos chegar ao maior número de público possível. E ela também está a ser bem recebida lá fora, a sentença também. Está muito, muito bem, temos leitores, ainda em Timor, em Macau, nos Estados Unidos, no Brasil, em Índia, temos gente em todo lado, é muito engraçado, nós damos feedback, e o feedback tem sido muito positivo, porque para quem nunca viu a revista, para quem nunca leu a revista, nós temos umas guidelines, tentamos seguir, tentamos sempre dar sugestões itinerários a nível nacional e internacional também, não é, porque os guias também somos correio, muitos de nós também trabalhamos lá fora, e temos experiências também a nível pessoal no estrangeiro, portanto, também para o público português poder ter, e mesmo no estrangeiro, como é óbvio, ideias por fora, e o que versa, também muitos portugueses que acabam por ler a revista, eu tenho tido um feedback enorme de gente, ah, não fazia ideia que existia o festival, por exemplo, de arte contemporânea em Coima, ou que existia o Fufólio em Óbidos, que é uma praia fabulosa em Melides, que tem ribas fósseis com não sei quantos anos, portanto, é muito engraçado, porque o feedback tem sido espetacular nesse aspecto, e nós temos então estas guidelines, portanto, falamos de itinerários a nível nacional e internacional, depois falamos sempre de vinho e gastronomia, porque obviamente não há ninguém que não goste de vinho ser um patrimônio mais fabuloso, não é, a nível gastronómico, depois falamos também, tentamos sempre falar sobre arte ou artista, ou exposições, não é, depois temos vários temas também, a botânica, sempre, porque há imensa gente que gosta, e nós temos obviamente uma botânica fabulosa em Portugal, e temos especialistas a escrever para a revista, temos aprendido imenso, eu tenho aprendido muito mesmo com a revista, porque temos que fazer investigação, não é, e temos que depois também fazer edição, temos que corrigir os artigos e acabamos por aprender imenso, portanto, estas são, quem nunca viu a revista, estas são as quatro linhas, não é, digamos, património e cultura, não é, sempre, como é óbvio, itinerários, depois temos gastronomia e vinhos, temos arte e botânica. E estamos, vocês também, lembram que havia um artigo também para as crianças, havia uma ligação com, também, sugestões, não é, era para fazerem família? Entramos sempre para pensar num público geral, não é, quem visita o país, quem está em Portugal, e também falarmos um bocadinho de temas atuais, que nos têm, no fundo, um bocadinho inquietado a todos, como temas mais ligados à psicologia, à ansiedade, à resiliência, portanto, tentamos também focar alguns temas que não têm só a ver com o património, com cultura, não é, mas também abrangem outras áreas, temos, por exemplo, vários, temos tido alguns artigos sobre cinema, sobre literatura, e temos também muito cuidado em divulgar, eu acho que isso é muito importante, figuras ímpares da cultura nacional, mas pessoas às vezes um bocadinho esquecidas, lembram-me de ouvir Afonso, eu tive honra, não é, de escrever o artigo, que é um artista que eu admiro imenso, imenso, a gente, eu próprio é que eu conheci a obra, havia muita coisa que eu não conhecia, portanto, é sempre uma mais-valia falarmos sobre a Natal da Correia, o Bridal Pinheiro, sobre a Amália Rodrigues, como é óbvio, temos um colega, o Pedro Pinheiro, a fazer um tour, que eu desde já desta sugestão, fabuloso, sobre a vida da Amália, porque é um tour musicado, portanto, é uma coisa diferente. Sim, uma coisa fabulosa, sim, sim, sim. E já agora, Raquel, que tu mencionaste que há uma parte que é mais ligada à botânica também, não é, uma série de artigos de botânica, por exemplo, que eu, por acaso, olha, vou deixar aqui, talvez a Ruta, por acaso até acho que a Ruta entrou, Ruta um dia a vez aqui falar connosco. Ai, não, tem que me falar, porque a mãe fica o pé, Ruta. Exato, a Ruta tem uns passeios muito mais ligados aos jardins, à botânica, e são super gires, cheios de curiosidades mesmo, eu, pronto, eu já fiz uma das visitas dela e senti, meu Deus, o que eu absorvi aqui, e são muito giros. Mas os vossos antigos, tu há pouco mencionaste assim, ainda só de passagem, mas não são só guias a escrever, não é, vocês têm... Não, não, eu gosto muito de escrever, obviamente, quando alguém conhece melhor um tema dentro da equipa, portanto, nós somos, neste momento, oito, a Cristina Leal, já agora apresento toda a gente, estou aqui a falar, obviamente, o nome todo, e a Maria João Albuquerque, que foi quem fundou a revista, e depois juntámos mais tarde a Anabella Roque, que juntou-se, a Teresa Lucas, a Sofia Luão, eu e a Maria João Santos, não é, e a Telma, a Telma Sousa, portanto, cada uma de nós tem valências diferentes, e como gostamos de temas muito diferentes, acabamos sempre por ter gosto em escrever para a revista, mas como é óbvio não podemos, nem conseguimos, com a nossa vida profissional, fazer só isto, eu não me importava nada, mas é difícil, portanto, e também para enriquecer, obviamente, a revista, temos convidado muitas pessoas de áreas completamente diferentes, desde investigadores de história, de história de arte, de botânica, também, de psicologia, portanto, temos várias pessoas a escrever para a revista, e, de facto, temos tido muita sorte, porque nunca ninguém nos disse que não escrevia, ou que não queria escrever, ou que não gostasse do projeto, antes, pelo contrário, e isto tem sido, assim, uma grande lição também para nós, porque eu nunca tinha feito uma revista na vida, não é, como é óbvio, e é um desafio, é um desafio, porque é muito difícil, tem muito trabalho por trás, eu também não tinha noção, mas toda a gente quer escrever e quer colaborar, portanto, eu acho que o projeto tem muitas pernas para andar, e é uma bandeira boa também. Sim, e, então, a revista sai de quanto em quanto tempo, e como é que nós podemos chegar à revista? Então, a revista é online, como eu estava a dizer, o que é muito bom, porque eu tenho algumas pessoas que me têm dado o feedback, vão ler uma revista e depois gostaram muito, e, ah, e agora não posso ler as outras? Podem, portanto, as revistas estão numa plataforma, se forem, se acederem à página da Together by Agic, ou a mesma página da Agic tem o link para aceder às revistas, e como é que nós estamos a fazer publicação? Nós, neste momento, temos duas publicações previstas para este ano em inglês, que sai uma, vai já ser agora em março, só estamos a trabalhar nessa revista, a de março, porquê? Porque, normalmente, canos de vidita e o turismo preparam as viagens de primavera e verão nessa altura, portanto, por isso optámos por escrever em março, a outra sai em agosto, porque, ao contrário, não é, de Portugal, muita gente em agosto está a trabalhar lá fora, não é, e está a planear as férias de outono e de inverno, portanto, sai em agosto em inglês. Depois, em português, tentámos fazer um bocadinho de prestação, não é, primavera-verão, portanto, sai em junho, e é outono e inverno que sai em outubro, porque achamos que faz sentido, não é, mesmo para as temáticas que nós gostamos de abordar para o público português, é a melhor altura, porque em junho já está tudo a começar a desligar do trabalho, a pensar em férias, não é, é ótimo, e eu estou sem muita abertura. E isso, lá está, ajuda, como mencionaste, na preparação de visitas, não é, na preparação de aqueles tempos em que a pessoa vai poder ir conhecer, fazer coisas diferentes, e que é mesmo aquela altura que a pessoa está à procura, e está a pensar onde é que eu vou adir, quanto tempo é que eu preciso para, isso é, é ótimo. E nós temos tido muita gente que tem dado feedback, por exemplo, que fizeram a Nacional 2, um artigo que a Thelma escreveu, ou a Nacional 222, que é considerada uma das mais bonitas do mundo, não é, que é o tranche entre régua e pinhau, no altura vinhetairo, que muitas pessoas não conheciam, nós temos pérolas mesmo no país, fabulosas. Outras que, por exemplo, a Nova da Barquinha, não é, que tem um parque, um dos parques de escultura a céu aberto mais importantes, da parte de ganhar prémios, a dar-te contemporânea, também não conheciam, portanto, há muita gente, de facto, que lê revista, mesmo entre guias, mesmo os nossos colegas, não é, talvez, vão ser, não é, mas que nos dizem, ah, é muito bom porque nós temos tentado sair um bocadinho dos clichés e dos roteiros normais também. Apesar de falarmos, obviamente, e divulgarmos itinerários, tentamos sempre estar muito atualizadas, portanto, tentarmos saber o que é que está a acontecer na altura, por exemplo, vamos ter agora o Festival de Banda Desenhada em Coimbra, em março, que muita gente também não conhecia, a Bienal de Arte é fabulosa, a Bienal de Arte de Coimbra, que desde 2015, que também é, neste momento, já a nível internacional referida, só estou aqui a dar exemplos, não é, depois podem encontrar na revista, mas tentamos não só… Agora tem que descobrir, já deixaste aqui ótimas dicas. Sim, mas também falar na agenda cultural, o que é que está a acontecer nos sítios, não é, para as pessoas chegarem e saberem, de Coimbra tem uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, em 2027, portanto, é um grande orgulho para nós e é de uma importância enorme naquela cidade, mas tudo o que também está a acontecer, tem um… de arquitetura, por exemplo, é engraçado que… tenho alguns amigos meus que lêem a revista, outras pessoas que eu conheço da área de arquitetura e que não estavam à espera de encontrar sugestões, não é, de arquitetura, de sítios para visitar na revista e que encontram, por exemplo, os Ars Mateus, em Grândola, não é, tem uma série de obra feita, o Coimbra de São Francisco, em Coimbra, que muita gente não conhece, mesmo da área do turismo, é um… foi um bem que foi restaurado há pouco tempo e que é do Carrilho da Graça e do Gonçalo Biro, portanto, temos sempre várias sugestões também para tentar trazer a revista para a contemporaneidade, não é, apesar de nós falarmos muito de história e de cultura… Sim, porque é muito importante e se calhar isso até é, por exemplo, uma daquelas perspetivas que é, como disseste no início da nossa conversa, a amplitude que pode abranger um guia, não é, tudo em que nós tocamos e isso é o que torna uma revista interessante, não é, e aquela ideia de vocês estarem a querer estar ao passo do que a pessoa procura agora, do que é o pensamento agora, isso também desmistifica aquela ideia do que, ai, o guia só deve saber falar também lá da história que já passou e que não liga nada ao presente, Não, eu não digo só a nossa geração, digo todas as pessoas que eu conheço como profissionais estamos numa constante atualização, não é, e a revista de facto é mesmo, mostra um bocadinho o nosso meio, o nosso mundo, não é, que é como dizes, muito, muito abrangente, nós temos uma base, porque temos que ter uma base clássica, não é, de conhecimento, mas depois temos que estar à altura de toda a gente que nos visita, nós nunca sabemos quem é que está do outro lado, não é, exatamente, nunca, é que vão perguntar, sim, olha, eu espero, sério, procurem agora, eles também, a Together também tem aqui Instagram, também tem Facebook, portanto se o primeiro contacto vocês preferirem procurar, se calhar estas páginas mais fáceis, depois por aí partem para os links onde estão as várias edições, vale muito a pena, e eu, olha, eu acho que vale a pena ler as duas, sinceramente, a portuguesa e a inglesa, mesmo sendo portuguesa, porque há sempre alguma coisa que nós não sabemos, não é, há sempre alguma coisa que temos que dar, mesmo. E nós também não recebemos os artigos, portanto tentamos ir, dar sempre artigos novos na versão seja em português, seja em inglês, não é, para haver sempre uma novidade, e nós também, e temos feito isso, e já o fizemos contigo, também já escreveste para nós, tentamos, sempre, e muito bem, tentamos sempre, tentamos sempre pedir às pessoas para darem feedback, portanto, não é uma revista para ler e para não, nós estamos, gostamos muito que as pessoas nos digam o que é, e também se gostavam de, ah, é um tema que eu gostava de ver tratado, ou então alguém me diz, olha, eu sou especialista nisto, posso escrever para a revista, claro que sim. Olha, fica aqui o ponto. Claro, se tiverem alguma temática que gostem de abordar, ou algum tema que gostavam de ver desenvolvido, estamos mais do que abertas a sugestões e gostamos muito, obviamente, desta interatividade com toda a gente. Isso é que eu acho que também torna a revista muito rica, não é, e diversificada. Sim, exatamente. E eu gosto muito dessa parte de focar aquilo que muitas vezes não é o mais falado, porque eu acho que há, apesar de haver tanta plataforma hoje em dia e haver tantos canais, a verdade é que ainda continuam a haver muitas coisas preciosas e que deveriam ter maior destaque e que continuam a ficar num cantinho. E isso foi das coisas que também gostei muito ao ler as vossas edições, é eu descobrir essas pérolas que tu já também nos foste dizendo aqui em alguma conversa, por isso eu espero que apanhando daqui e ali tenham ficado com curiosidade e que agora sejam. E estas novas edições também vamos continuar a falar, esta que vai ser agora em inglês, muito sobre a atualidade, sobre no fundo o que é que é o futuro, não é, também para a nossa área, para o turismo, mas também para os viajantes, portanto, algumas dicas e já agora deixo aqui, levanto um bocadinho o véu para a próxima edição, em que vamos falar um bocadinho sobre esta área que é tão importante, não é, para a economia mundial e não só, o que é que se pode esperar do turismo nos próximos tempos, acho que é importante também. E vamos falar de um barco português muito importante, que anda aí pelo mundo. E vamos falar de nós, a nossa ideia deste próximo tema é a inovação, é o que é que nós estamos a fazer em Portugal e o que é que os portugueses estão a fazer lá fora também. Vai ser muito engraçado também. Vai estar seguro, não é? Temos que sair um bocadinho desta história de pandemia e de Covid e queremos olhar para o futuro. Sim, começar a projetar, abrir o horizonte e começar a projetar, claro que sim. Então com isso eu pergunto-te agora em nome da Raquel, agora não é com a Together. Queria-te perguntar porquê que então tu escolheste esta profissão, porquê que vieste aqui para? Conta-nos lá. What a question. Então, para mim foi assim a coisa mais natural, quando perguntavam-me que eu era pequena, o que é que eu queria ser, era guia, portanto não era bailarina, nem era bombeira, era guia mesmo. Por isso eu acho que não me lembro sequer de ter tido outra, lembro-me gostar muito de história. A minha mãe e a minha família estão todas ligadas ao turismo, portanto já é um bichinho que já vem há muito tempo, não é? Mas eram guias? Não, eram guias, não. Não, eu tenho uma pessoa assim, a minha tia era guia, sim, e eu achava fascinante de chegar à casa dela e ver os Lonely Planet todos e os guias todos, quando não havia Lonely Planet, não é aqueles guias super antigos, eu ficava a olhar para aquilo, uau, achava, eu também quero fazer isto, quero andar pelo mundo a mostrar, a conhecer o mundo, aquela visão é naiva, porque não sabia o que é que me esperava, mas para mim... Exato, só, ah, isto deve ser tudo. Foi muito gostar muito de história, de línguas e psicologia, mas pensar, o que é que eu vou fazer com história, com línguas e com psicologia, não é? Uma panguia, pronto. Foi muito natural, não sei. Tudo junto dá isto. Eu acho que foi uma escolha, pronto, pela família, está ligada ao turismo, por eu não querer ter uma profissão, nunca me vi, nunca na vida, jamais, no escritório, portanto, acho que é, precisava deste, sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar, de aprender, portanto, eu acho que tem que ser, não é? Nós como guias temos de estar sempre a estudar. Sim, então, qual é que é de tudo o que um guia faz? Há, assim, alguma coisa que tu gostes mais? A pergunta é no intuito de, tu gostas mais de fazer circuito, tu gostas mais de fazer passeios temáticos, gostas mais de um incentivo, qual é que é, assim, o segmento... Então, olha, eu como guia mesmo, e o que eu sempre fiz e sempre gostei, é o turismo cultural, aquele mesmo puro. Trabalhei muito também como guia num museu do Oriente, estive lá 9 anos, portanto, ou seja, fazia a nossa época no resto do ano com turismo cultural e depois estava num museu do Oriente. Se me perguntar hoje o que é que eu gostava mesmo de fazer, mesmo, mesmo, era voltar para um museu. Vai para uma guia, é a mesma coisa, é mesmo o que eu gosto. Fiz circuitos muitos anos também, andei muito na estrada e muitos, muitos, muitos incentivos porque eu tenho perfil de alemã, não é? Aquela coisa germânica, organização. É mais pelo perfil, porque também gostava dos incentivos e também para não me faltar do turismo cultural. Sim, mas é o bom também da nossa profissão, é que acabamos às vezes por conseguir rodar, não é? E vamos mudando também a perspectiva e o cliente, não é? A pessoa que está à nossa frente, sim, olha, a Thelma está a dizer que é tão bom que é a rua. Pois é, rua ou país lá fora, é mesmo, é mesmo. Então, Raquel, para terminar, mas não vão já todos embora, porque nós queremos terminar hoje aqui com um convite para celebrarmos todos o Dia Internacional do Guia e vai entrar aqui a Adriana para nos contar como é que vai ser as celebrações pela AGIC e quero agradecer outra vez a tua iniciativa estas iniciativas e outras, porque de facto dás muita visibilidade à profissão mas também como iniciativa, não é? porque é bom falar de cultura e património e turismo, portanto em nome da Tugada quisia-te agradecer muito e vamos estando por aqui, obrigada mas antes, espera aí, não saia já Raquel, que eu vou-te fazer a última pergunta que é, diz-me um motivo para fazermos umas visitas com guias certificados qual é assim, consegues numa palavrinha assim, eu acho que é uma palavra que tem a ver com conhecimento não é? conhecer mesmo o sítio, eu sei porque eu recorro muito a guias quando vou para os transórios sobretudo quando vou para aqueles países super escritos e diferentes não é? e é completamente diferente ter um guia é que não tem nada a ver obviamente que há sempre uma parte da viagem que é boa nós irmos por nós e temos a nossa curiosidade e descobrirmos mas o conhecimento que nós temos com um guia não tem comparação nem sequer com os livros com nada é primeiro é a experiência pessoal nós temos uma pessoa que conhece verdadeiramente que vive num sítio que sabe que está a dar o seu tempo não é? a sua paixão a sua dedicação passarmos conhecimento eu acho que isso não tem preço não tem mesmo que eu não fosse guia acho que para mim esse é mesmo a grande mais-valia eu fico mesmo a conhecer um sítio ótimo perfeito obrigada olha obrigada Raquel e obrigada toda a equipa vocês fazem um trabalho incrível desejo-vos mesmo muito sucesso e isto é para agora duplicar triplicar vai toda a gente agora começar a ler e espalhar sim por sair mas não paga um valer não é gratuito ah pois exatamente isso é olha entretanto conteúdo bom e gratuito mas é verdade que tontíssimo nós nem referimos isso é que é de acesso gratuito portanto não tem que se fazer nenhuma nem assinatura nem inscrição Olá Adriana Olá não tem que fazer nada e além disso podem aceder aos conteúdos também mais antigos e podem responder quando e quando querem portanto acho que vale a pena conhecerem a revista vale muito a pena beijinhos a Telma a Sofia que estão aqui também a dizer e olá Adriana olha Raquel muito obrigada não obrigada obrigada um beijinho grande e tudo bom a vocês obrigada e olá Adriana não saiam já todos porque nós vamos terminar aqui com um convite é verdade mas antes eu tenho que dar mesmo os parabéns à Raquel que é uma pessoa que eu admiro mesmo muito sempre admirei sempre tive um fraquinho por ela enquanto pessoa enquanto profissional porque sempre foi uma olfada a fresco sempre foi uma pessoa muito interessada por temas muito contemporâneos e sempre muito muito diferentes e e a revista está fantástica foi mesmo muito agradável de lê-la durante os períodos de todos os confinamentos quando quando a descobrimos porque é muito fácil de ler e também está muito bem apresentada em termos de design isso é importante referir também é que está mesmo boa a esse nível é mesmo de leitura de leitura agradável além do conhecimento que é que é impossível quando vi logo na primeira edição foi mesmo aquela sessão de a cada página que a gente vira a cada página era é pá mas este também está giro olha olha este também é por isso que eu fiquei pensei logo que grande equipa e que que coragem e que bom e acho que isto vai ter imenso sucesso porque e todas as edições são assim são mesmo muito apensadas os artigos surpreendem dão vontade de ler o que vem a seguir e trazendo-nos também antes de introduzir aqui o nosso dia aborda também houve um artigo sobre linguagem gestual portuguesa sobre a questão da sustentabilidade e essa questão da botânica que falas eu acho que nós temos uma grande falha enquanto na nossa educação enquanto quando crescemos que não não ligamos muito às plantas à natureza no geral é muito os nossos pais não sabem o nome de quase nenhuma planta e eu não sei que tenhamos mesmo crescido no campo e mesmo assim há uma relação muito diferente os franceses por exemplo ou os alemães com a natureza e acho sempre bom haver um artigo dedicado ao mudronho por exemplo sim também me chamou logo a atenção também foi outra coisa que eu pensei mas quem é que escreve não é sobre o mudronho onde é que escreve é muito lindo e depois tem sido desculpa uma coisa uma coisa porque acho que a Maria estava a perguntar se é possível ler as edições anteriores sim porque é como a Raquel estava a dizer elas estão todas online e estão de acesso gratuito e ficam lá portanto desde que cheguem ao link através do site da AGIC podem entrar facilmente estava precisamente a verificar isso e entrando no site da AGIC aparece um link vão fazendo scroll down mesmo na página principal da AGIC fazem scroll down e aparece logo todos os últimos números podem ler desde a primeira vão lá encontrar então pronto primeiro como estamos a ver aqui a AGIC tem uma série de frentes não é? Não para não para mesmo super interessante é muito muito bom perceber essa essa vontade também de estar a agir em pontos diferentes e está a aproximar-se o 21 de fevereiro que é o dia internacional do guia e a AGIC junta-se também estas celebrações comemorações e criou um programa não é? para celebrar esse dia eu Adriana gostava que nos contasses qual é que é o tema e já agora é um tema que é digamos internacional não é? é um tema que não passa só por Portugal não é? a ideia é ser um tema que está a ser abordado em vários países ao mesmo tempo conta-nos o que é que é essa celebração qual é que vai ser o tema que atividades é que podemos ver então o dia 21 de fevereiro este ano que há uma segunda-feira e este dia sendo internacional portanto ele já existe desde 1990 se não estou a erro e pronto e foi o dia em que foi criada esta associação que onde da qual a GIC faz parte a World Federation of Tour Guide Associations e a GIC faz parte desta associação mundial e foi precisamente quando foi criada a associação que decidiram criar este dia que é sempre importante porque claro todas as profissões ou a maior parte não têm ninguém ter e é uma forma de nos juntarmos e de pensarmos o que é que é um guia e pronto temos vindo a falar tu sobretudo tens feito um papel fundamental em divulgar o que é o trabalho de um guia e todos os anos a Organização Mundial de Turismo por sua vez lança um tema e as associações tentam de alguma forma fazer jus a esse tema e criar um programa à volta do mesmo este ano não escolheu um tema particularmente fácil porque infelizmente é muito muito pouco falado aliás toda esta questão do Covid e pandemias e afins fizeram-nos repensar o turismo e o tema é precisamente esse Rethinking Tourism que vem ser lançado desde 2021 em inglês Tourism for Inclusive Growth é exatamente o tema e Rethinking Tourism o que nos levou aqui na nossa edição portuguesa a pensar um bocadinho na questão do turismo inclusivo turismo acessível e também sustentável e tentámos ver como é que poderíamos de alguma forma criar um programa que abordasse todas estas estas temáticas São tudo temáticas super atuais não é? E é um desafio porque é o que é preciso mudar agora ou o que é preciso dar mais do que nunca atenção não é? Por isso é que foi um grande desafio criar o programa Mesmo um grande desafio para já aparecer também segunda-feira que nós sabemos cinco quantos dias não é um dia fácil porque temos muitos muitos mundos menos fechados e depois levou-nos nós próprios lá está a investigar e fazer todo este trabalho como se fôssemos uma precisamente um turista com necessidades especiais necessidades particulares e agora como é que o que é que fazemos? E colocarmos neste papel e nós somos guias já foi difícil e imagino um turista que nos visite tem a vida bastante dificultada e mesmo nós enquanto guias não estamos muito preparados portanto para pensar em monumentos que são acessíveis e quer dizer Tenham simplesmente uma informação em braille não é? Uma coisa que E em braille aliás convém dizer isto eu própria desconhecia e muitos de nós desconhecemos que tanto o braille como a língua gestual são correspondem a cada país é uma língua gestual portuguesa e o braille também é em português o que a nível internacional é toda uma dificuldade não é? Porque precisamos de um intérprete de língua gestual portuguesa e depois um intérprete de língua gestual internacional que de alguma forma consegue traduzir a informação que queremos passar e o braille a mesma coisa também se torna de alguma forma difícil muitas vezes para os monumentos escreverem a braille em todas as línguas pronto ou pelo menos esse investimento não foi feito definitivamente mesmo Já agora olha agora estou a fugir um bocadinho da ideia só de me dizeres o programa mas vou-te perguntar sentiste que há que há vontade em mudar que há vontade em primeiro percebeste que há pouco ou que há muito percebeste que se está a fazer Ou seja percebo que há várias associações que estão que se dedicam precisamente a isso por exemplo contactámos a Accessible Portes que ficam muito contentes com a com a nossa iniciativa e que vai e que vai divulgar e temos também outro da qual faz parte esta plataforma que é a Tour for All que é muito interessante também enquanto nós guias consultarmos porque informa claramente desde a medida da porta a inclinação da rampa e para mim foi um choque perceber quando consulto esta plataforma que muitas das rampas que nós temos a inclinação nem sequer é aceitável para a maior parte das cadeiras de rodas e portanto nós temos um desconhecimento absoluto de todas as necessidades destas pessoas e por isso quando nós pensamos ah não nos preocupamos porque tem uma rampa sim será que essa rampa nós confiamos acreditamos que se construíram aquela rampa é porque alguém sabia o que estava a fazer mas infelizmente isso nem sempre é assim o mesmo acontece com os acessos às casas de banho às casas de banho públicas às vezes a porta abre de uma forma que impede a cadeira de passar enfim é toda uma dificuldade na parte das cadeiras de rodas na parte pronto língua gestual também é mais do que evidente a parte dos invisuais muito poucos monumentos estão preparados alguns temos o azuleiro já tem nós sabemos os azuleiros com relevo permitem tocar uma das coisas que nós vamos precisamente descobrir no nosso dia do guia é o que é que o padrão dos descobrimentos tem precisamente para auxiliar os invisuais que é muito interessante tem toda uma panóplia de fotografias em relevo que permite tocar e conhecer o padrão dos descobrimentos mas pronto tudo coisas que são muito ainda que nós desconhecemos então conta-nos como é que vai ser o dia então o que vai ser deste dia criado então primeiro este dia 21 ele vai-se passar essencialmente em Belém quer dizer escolhemos Belém por razões óbvias não é porque nós queríamos para este evento era muito importante que fosse dedicar ao turismo inclusivo acessível por isso sermos acessível inclusivo como o tema foi muito turismo acessível é um turismo para todos portanto a base é se pode passar uma cadeira de rodas nós também passamos portanto a base foi essa por isso escolhemos um local que permitisse que toda a gente partilhasse o mesmo tur porque na verdade é isso que acontece no decorrer da nossa profissão nós não vamos é muito difícil fazermos um tur só para para cegos ou só para cadeiras de rodas o que nós vamos ter é um grupo de pessoas sem necessidades aparentes depois temos se calhar uma cadeira de rodas podemos ter um invisual podemos ter uma pessoa um surdo e depois outros problemas menos visíveis evidentes que também não deixam de ser impeditivos e vamos falar também muito sobre esse dia por isso Belém tornou-se a nossa escolha vamos começar precisamente às 10 da manhã no Museu de Marinha e aí voltando à polivalência dos nossos colegas-guias portanto nossa colega Elidia Carvalho que fez um doutoramento em turismo acessível precisamente pronto foi prestou-se a fazer esta esta formação muito ativa para nós guias para uma introdução ao turismo acessível que que vai satisfazer algumas destas estes conhecimentos que nós temos realmente que ter enquanto guias por exemplo sei lá os cegos têm bengalas de cores diferentes consoante o seu nível de visão porque os cegos também têm não é nem todos nasceram cegos há uns que nasceram cegos há outros que perderam já viram e perderam entretanto a visão e isso influi naturalmente na forma de apreender os conteúdos não é alguém que já viu já vai ter referências diferentes e alguém que nunca viu portanto como é que se faz uma visita audio-guiada para estas pessoas portanto este tipo de curiosidade de conhecimento que a Elidia nos vai passar claro temos uma hora e meia não é muito mas é apenas uma uma introdução bastante bastante interessante e como nós temos o apoio do Museu de Marinha que foi impecável para este evento vamos ceder naturalmente as instalações para fazermos esta formação e também eles vão apresentar um pouco o que é que eles têm disponível para receber este tipo de necessidades perivisuais que objetos é que eles podem tocar por exemplo e eles vão falar exatamente a parte da manhã é mais esta formação digamos assim é para dedicar é para nós digamos assim para os guias para os profissionais turismo portanto para toda a gente que quer saber um bocadinho mais como lidar com este público portanto é uma manhã mais informativa depois passamos para a parte do almoço eu não sei se não te deveria pedir a ti para falares do almoço já que foste o responsável não é? essa é a tua especialidade sim porque portanto nesta ideia do inclusivo e eu achei super interessante quando disseste que vocês pensaram logo que ser inclusivo é tudo não é? esta ideia de isto é inclusivo é para todos não é? e o todos somos todos e então também a ideia das escolhas alimentares e por isso o almoço que vai ser em jeito piquenique é vegano portanto foi uma uma ideia de mostrar que também que podemos fazer versões veganas vegetarianas dos pratos tradicionais portugueses e mostrar que apesar de termos escolhas alimentares diferentes conseguimos viajar porque vamos encontrar comida e vamos ter solução e há espaço para todos não é? portanto realmente podemos respeitar todas as escolhas e pensando ainda mais aliando esta ideia do desafio do sustentável de economia circular de nacional também não é? encontramos um catering que além de cozinhar muito bem tem ainda uma creche que é tudo o que eles fazem há 10% que reverte para um santuário animal em Castelo Branco portanto é também esta ideia do turismo que pode e se calhar deve ser cada vez mais solidário não é? porque sabemos que é um setor que às vezes tem assim uns gastos que parecem um bocadinho assustadores e é muito bom saber que há muitas formas de podermos retribuir não é? e então também este projeto é engraçado porque há esta ideia de depois ter uma parte de solidariedade e de sustentável porque eles também a caixinha do piquenique é em papel reciclado portanto para ter reciclado os talheres são daqueles também que são recicláveis portanto mostramos que realmente o turismo pode e deve tocar estes pontos todos e é a única parte o almoço é a única parte do programa que tem um custo não é? porque a formação da manhã é gratuita não é Adriana? Exatamente é tudo gratuito aliás são todos a Elidia que cedeu o seu conhecimento e vai ceder o seu tempo gratuitamente para nos dar essa formação portanto e agradecer a todos os colegas que vão fazer parte desta iniciativa e que vão lá estar para mostrar também o trabalho da AGIC e o trabalho dos guias certificados e portanto achámos sem dúvida que o almoço piquenique fazia sentido aproveitar um bocadinho o ar livre e com a questão também de ainda um bocadinho covid e tudo mais faz sentido e em geral os turistas também no modo de repensar o turismo eu acho que os turistas estão cada vez mais a procurar atividades ao ar livre e que esta questão até de um piquenique não sei se vai se não vai se tornar cada vez mais mais recorrente por isso também dar a conhecer este fornecedor que tem além do mais um nome muito bonito há marchões verdes é muito interessante e ainda mais toda essa questão sustentável que isso é mesmo é compostável se não estou a errar é mesmo compostável ou seja pode ser deitada no lixo normal e o menu é muito bom é uma reinterpretação de uma receita tradicional não é? do bacalhau abras mas desta vez e há francês também tem os peixinhos mesmo a ideia do croquete não é? que tem aquela coisa muito portuguesa o salgadinho não é? exato por isso vamos ter um piquenique bem português na relva em frente ao Museu de Marinha eu acho que vai ser vai estar a bom tempo não é? se não tiver também vamos ter de certeza uma moçambique mas depois vamos todos ver o cafezinho ao Museu de Marinha pronto isso sim mas de qualquer das formas vamos estar ali todos juntos a confraternizar porque temos nós guias somos muito somos animais sociais não é? gostamos de falar imenso como se nota e vamos poder socializar um bocadinho relaxar antes da nossa atividade da parte da tarde que aí então vamos ter é uma é uma tarde virada para o público em geral não é? vamos oferecer visitas guiadas acessíveis portanto estão preparadas lá está para cadeia de rodas para em visuais vamos ter o interpilinguário gestual portuguesa portanto vamos querer ter o público todo ao mesmo tempo como se fosse um dia-a-dia da nossa profissão imaginemos claro extrapolado mas seria seria isso e vamos ter elas começam às duas e meia portanto às duas e meia temos ao mesmo tempo a visita no padrão dos descobrimentos esse grupo depois segue para a torre de Belém sendo que a visita começará por volta das 15h30 e também às duas e meia temos um grupo no Museu de Marinha que fará a visita no Museu de Marinha e poderá continuar até ao Jardim Botânico se não pronto começará a visita outro grupo começará a visita no Jardim Botânico as visitas gratuitas também abertas ao público em geral e portanto são estes dois blocos sai ao mesmo tempo mas ou seja as pessoas podem se inscrever na atividade que mais preferem ou na visita que mais gostariam de podem enviar um e-mail para o dia do guia 21 feve arroba gmail.com aliás temos divulgado amplamente o cartaz para se inscrever ou tanto só para o almoço ou só para a atividade da manhã ou para uma das visitas à tarde portanto ou só para o padrão dos descobrimentos às duas e meia ou só para a torre do Leia às três e meia ou para o Museu de Marinha também às duas e meia ou o Jardim Botânico às 15h30 portanto tudo bem e o intérprete de língua gestual não é? Exatamente sim em alguns destes pontos vamos ter também com o apoio da Acústica Suave também vamos ter o sistema de rádio guias que é muito importante também para sobretudo neste caso que vamos ter também visuais é importante também ter espaço cada um que toda a gente tenha espaço e que possamos ouvir o guia nós já não conseguimos viver sem essa tecnologia é verdade fizemos sempre uma desculpa para utilizar rádio guias mas sim vamos ter também rádio guias e estas visitas há um prazo para as inscrições não é? Sim 16 de fevereiro este prazo tem a ver sobretudo com o almoço portanto a partir de 16 de fevereiro não temos mesmo possibilidade de aumentar o número temos que encomendar forçosamente o almoço portanto aí é mesmo o limite para para as utilidades da manhã há mais flexibilidade a única coisa que pode acontecer é esgotar porque elas vão ter um número limite de participantes o que é normal não é? não podemos muitas são no exterior não é? Torre do Leia o padrão de descobrimentos são únicamente exclusivamente visitas exteriores mas o Museu da Marinha não é interior e mesmo o Jardim Botânico não tem muito espaço para para circular vou aproveitar que aqui a Ju deixou obrigada Ju ainda bem que conseguiste escrever portanto para quem quiser fazer as inscrições dia do guia 21 arroba gmail ponto com portanto mandem o e-mail digam qual é a atividade que gostavam de participar a ou as não é? e já sabem identifiquem mesmo para ser mais fácil também logo percebermos e alucarmos que atividades é que vão e espalhem a palavra claro e a nossa presidente não é? a GIC a dar as informações as informações úteis obrigada Ju não é isso mesmo é importante de facto enviar e-mail e sou a mesma que respondo aos e-mails todos portanto eu respondo já conheço que estás por detrás do e-mail exato por isso eu vou responder logo de alguma dúvida relativamente precisamente ao pagamento do almoço por exemplo algumas pessoas não estão confortáveis em fazer por MBWay eu faculto também individualmente o IBAM para fazer a transferência para o almoço portanto todas essas questões práticas dúvidas que tenham escrevam para o e-mail e eu respondo eu respondo na hora queria dizer isto sobretudo para os nossos colegas guias que as visitas da parte da tarde não têm aquele cariz técnico que nós estamos habituados e que tanto gostamos nas nossas visitas muito informativas não vai ser tanto assim elas vão ser gratuitas feitas por associados da AGIC para com o intuito de mostrar o nosso trabalho e também focadas para o público em geral com necessidades também vamos ter pessoas como disse várias vezes secos surdos cadeiras de rodas e gerindo tanto públicas visitas não podem ser muito densas portanto vão ter 30 minutos 40 minutos duração não vai ser uma formação especial isto para dizer não quer demover obviamente os nossos colegas que participarem nas nossas visitas nem pouco mais ou menos porque acho interessante assistir estas visitas no sentido de ver como é que fazemos como é que nos podemos comportar portanto é um exercício prático como é que nós nos comportamos com este tipo público porque é necessariamente diferente porque temos que ser inclusivos e englobar toda a gente não podemos simplesmente também vamos perceber as tais maquetes referidas há pouco com certeza que a maioria de nós não lidou ainda com elas e portanto há todo esse interesse claro exatamente obrigada Adriana por teres vindo aqui nos contar como vai ser o dia e contamos convosco portanto inscrevam-se aproveitem o dia nem que seja só um bocadinho ou de manhã ou de tarde venham venham conhecer ou se até estão a trabalhar e é o dia que querem provar uma alimentação vegana fazem o almoço diferente mesmo que possam fazer as outras atividades mas passem um bocadinho connosco e espalhem palavra e espero esperamos ver-vos no dia 21 em alguma das atividades exatamente isso mesmo fica então este convite hoje é assim que nos despedimos obrigado Adriana mais uma vez e boa noite a todos obrigada por terem estado aqui obrigada beijinhos obrigada beijinhos 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 Obrigado.